Tome sua água, madame. Pode ficar de boa, madame. Nós vamos encontrar esse colar. Ô, se vamos. Não vou perder nunca o colar de um milhão de reais. Pode ficar de boa, madame. Nós vamos encontrar. Relaxa. Mas cadê a polícia que não chega nunca? Aí, madame. Acho que já tá chegando de aula. Seus problemas acabaram. O pendente policial Débora chegou. Alô? Albert, é o seguinte. Já tô com a roupa que você me mandou pra ir pra festa. Mas agora me diz, qual vai ser o plano? Bom, o plano é o seguinte. Primeiro de tudo, você vai chegar na festa com o carro que mandei pra você. Pra mostrar que você é rica e tem condições de comprar o colar. Certo. E depois? E aí que você vai entrar fingir que é uma pessoa normal. Lá dentro repare bem a festa e veja que do lado direito estará o colar. Do lado esquerdo vai tá a madame que está organizando o leilão. E no meio vai ter algum cantor animando a festa. O trem vai enfrentar. O trem vai enfrentar. Eu já falei pra ela que o trem vai enfrentar. Até aqui eu entendi tudo. Mas... e depois? O que eu tenho que fazer? Pode ficar tranquilo. Que a partir daí... O show vai começando. É hoje o grande dia. O leilão desse colar de um milhão de reais. Alô, madame. Breno, é o seguinte. Estou precisando de você aqui em... 10 minutos. Tudo bem, madame. Pode ficar de boa. Tô chegando aí agora. Vai, portão. Ah, blog. Ah, blog. madame entre pois não, madame você me chamou aqui? claro que chamei, sente-se não é meu, já estou sentado de aula que ótimo então olha, é o seguinte eu preciso que você ligue agora para o cantor Bruno e confirme com ele se está tudo certo para o show do leilão hoje à noite essa festa, ela é muito importante para a gente, só vem gente de alta classe da cidade e onde é que está o problema? ô madame, pode me dar o número você já está no número? não é problema não, moço, está aqui na mão do pai que eu vou resolver com você agora, hoje à noite seus amigos vão ficar impressionados showzinho, só aquelas coisas, coisa boa pode deixar aqui, eu vou resolver ótimo então beleza? mais alguma coisa que o pai já vai se enrolar com você só mais uma coisa anda logo! Brasil, mais cinquenta e cinco, trinta e oito Oi, moço, cadê você? aqui é Breno, assessor da madame Vitória eu estou ligando aqui para confirmar seu show aqui na festa hoje cara, é o seguinte deu errado aqui eu estou no meio da estrada estou no meio da estrada, nem sei onde é que eu estou direito aqui, cara e meu carro quebrou moço, pelo amor de Deus, não fala isso não, moço dá um jeito aí, se vira cara, não tem jeito, o carro parou deu PT, não sai, não liga, não faz nada, cara deu ruim aqui e agora o que eu vou fazer? então não vai dar certo você vir não? ô cara seguinte, não tem como se arrumar sei lá um cara que canta aí um cara que toca, que canta, que faz tudo aí não tem como se arrumar não, cara não vai, não adianta não sai, o carro quebrou, já era tá bom arruma aí, por favor vou tentar dar um jeito aqui eu vou ter que falar com a madama ela vai doidar, mas vou falar com ela aqui tchau, falou, falou oi alô oi oi caramba, velho perdi o show o que que eu vou fazer agora? a madama vai endoidar quando eu falar isso com ela mas eu vou ter que contar a verdade pra ela porque ela não vai chegar aqui oi oh madame entra entra O que foi, Breno? Tá acontecendo alguma coisa? É, madame. Então. 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 Então o quê? Então, madame, o show que você pediu pra marcar hoje lá com o Bruno não vai acontecer, não. Não? Por quê? Porque ele falou que eu tava vindo e o carro quebrou. Eu falei, não, moça, é a madame que tá contratando serra. Muito dinheiro, pode vir que você compra até outro carro com o valor lá. Aí ele pegou e falou assim, moço, mas eu não tô conseguindo nem sair daqui com o carro quebrou no meio da estrada. E agora? Ó, eu tenho aqui uma lista com mais de 200 cantores. Você liga pra cada um deles e vê se dá certo. Vim cantar aqui hoje. Porque não tem como ficar sem show, não. Você tá doido? Não pode, não pode. Liga aí, ó, pra algum deles e tem que dar certo. Não quero saber. Tenta. Você vai achar um cantor, não sei na onde, mas vai achar. Vai lá. 200 cantor? Tem mais de 200 cantores aí. Você liga pra cada um deles. O que puder, tem que vir. Ah, tá bom. Ai, pedi um Uber e até agora nada. E esse aplicativo aqui? Por isso que eu falo tudo errado. Das horas que eu pedi, odeio esperar. Abra a porta, né, pelo amor de Deus. Paciência. Bom dia, senhora. Para onde você deseja ir? Senhora? Você tá me achando com cara de velho, é isso? Não, é, 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 porque isso, é, senhorita, pra onde você deseja ir? Você não tá me perguntando isso não, né? Eu quero ir pra minha casa, né? Olha o endereço aí nesse aplicativo. Será que você não sabe nem fazer seu trabalho direito? Tudo, tudo bem. É, 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 é. Oi. Carine, vá até a janela. Mas, peraí, eu ainda não entendi o porquê desse carro tá em frente da minha casa. Bom, mais tarde você vai entender. Então se prepare, que a festa vai começar. Agora. Alô, Amado Batista? Não, que não sou secretária não, meu filho. Eu sou secretária da madama, olha como é que você fala comigo. É, moça, eu quero saber se tem show aí, porque não tem ninguém pra cantar aqui, tem que chamar você. Ah, não tem não? Ah, então tá bom. Não, 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 tá bom. Ah, vem na área. Alô, Gustavo Lima? É, moço. Ah, secretária da madama. Ah, tá bom, corta o papo. É. Não! Meu Deus do céu, não quero fazer, tchê, 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 tchê aqui não, moço, é festa. Ah, não vai vir não? Ah, então tá bom, não vai comigo, mas não. Ah, isso aí. Ô, Marilha Menonça. Ah, não, é Marilha. É, é isso aí mesmo. Fazer um show aqui. É, na casa da madama, a ricona. Vem não? Ah, vem na área, isso tá bem enrolado. Não, não precisa ouvir mais, não. Não dá certo. Ah, também não. Não, pode deixar. Hello! Ah, Michael Jackson? Quê? Michael Jackson morreu? Ah, pelo amor de Deus, vocês tem... Tem um cover dele aí, não? Tem não, né? Ah, então tá bom, tchau. Ah, meu Deus. Mais de quatro horas que ligando para esse tanto cantor aqui e não consegui agendar nenhum. E a festa vai começar em duas horas, o que é que eu vou fazer? E pra piorar, a madama tá vindo ali. E aí, Breno, quem você chamou para a nossa festa? Porque estou esperando há horas e você não me deu uma resposta. Vai me dizer que desde aquela hora você está ligando para os cantores e ainda não achou ninguém? Não, madama. É que todos que têm um nome aqui nessa lista já tinham show marcado. Aí por isso que não deu pesbinho. Eu não quero nem saber, você tem melhora para procurar um cantor ou então está demitido? Espera aí. Isso mesmo. Cara, que é gênio, rapaz. Cara, que é gênio, rapaz. Oi. Oi. Ordece alguém batendo na porta? Quem será que é? Atrapalhando eu lavar minhas roupas. Oi, primão, Breno, como é que você está? E aí, mano, sabe de boa? Bom demais, que milagre seu, Prankito. Sim, moço, moço do céu, estou precisando de uma ajuda sua agora. Ajuda minha? O que é que é? Moço, você tem que me ajudar. Do quê? É, não tem problema aí, moço, que eu tenho 30 minutos para resolver. Ah, chega para cá, primão, que se eu puder eu vou te ajudar agora, viu? Beleza, então. Então, beleza, chega lá. Ah, mas você vai me dar ao menos um café? Não, eu tomo um cafézinho aqui. Então tá bom. Vou só fechar a porta, né, que aqui tem uns bandidos, vai que rouba minhas galinhas. Vai ter bandido aqui? Ué. Será que eles não roubem minhas galinhas, não? Não, pode deixar aí. Então tá. Está chegando a hora do grande leilão. E não tem nenhum cantor. Mas se Breno não conseguir achar um cantor, eu vou demitir. Não quero nem saber. Tem que ser a melhor festa. E se não tiver cantor, vai estragar com tudo. Está quase na hora daquele leilão, daquela pedeira, daquela vitória. E o pior é que eu vou ter que sair daqui e perder meu tempo. Mas tipo de pessoa. Ai, que é, ó, tudo errado. Alô? Albert, é o seguinte. Já tô com a roupa que você me mandou pra ir pra festa. Mas agora me diz, qual vai ser o plano? Bom, o plano é o seguinte. Primeiro de tudo, você vai chegar na festa com o carro que mandei pra você. Pra mostrar que você é rica e tem condições de comprar o colar. Certo. E depois? E aí que você vai entrar fingir que é uma pessoa normal. Lá dentro, repare bem a festa. E veja que do lado direito estará o colar. Do lado esquerdo vai estar a madame que está organizando o leilão. E no meio vai ter algum cantor animando a festa. Até aqui eu entendi tudo. Mas, e depois? O que eu tenho que fazer? Pode ficar tranquilo. Que a partir daí... O show vai começar. Toma um cafezinho, primo. Você tá meio acelerado. O que foi, mano? Ô, moço. Eu já vou falar a verdade logo. Não vou ficar de enrolação, não. Você tá cantando ainda? Ó aí, primo. Cantando, cantando. Eu não tô, não. Sabe mais de quanto tem uns bolhos, umas galinhas. Aí eu canto pra elas, né? Que você sabe. Porque... Entendeu? Ah, moço. Então você mesmo vai me ajudar. Ajudar no quê, primo? É, moço. Eu tô precisando que você vai cantar numa festa pra mim ali agora. Ai. Ai, o quê, moço? Você vai falar que não vai. Não, é que eu acabei de queimar a língua com o café tá quente. Meu Deus do céu. Você vai me ajudar ou não vai? Ó aí, primo. Eu podia... Tá frio, né? Ô, meu Deus do céu. Me ajuda, moço. Para de ser chato. Se você não me ajudar, eu vou ser mandado embora. Ó aí, primo. Tem que acordar amanhã cedo pra tirar a leite das galinhas... Dos boi. E aí, moço? Vai me ajudar ou não vai? Oi, primo. Só porque eu sei, eu vou te ajudar. Vai me ajudar mesmo, né? Vou te ajudar. Mas, ó aí. Só dessa vez. Tá bom? Vamos. Vai pra lá agora, viu? Agora? Vou precisar de ser agora. Não demora não. Senão eu vou ser mandado embora. Eu sou mandado embora com a sua. Não, vou só tomar um banho e já tô indo. Tá bom, tá bom. Tchau, primo. Depois eu levou o seu copo. Beleza, leva o copo de outro. Aí, agora lascou. O que que eu vou fazer da vida? Faz tempo que eu não canto e eu nem sei se sei cantar mais. Meu lindo da música. O trem vai empretar. O trem vai empretar. O trem vai empretar. Eu já falei pra ela que o trem vai empretar. Eu paguei, foi caro, foi três reais. Acho que o camelô me passou pra trás. Falou que era joia, mas era mentira. Na verdade, era bilheteria. E o trem vai empretar. 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 Eu já falei pra ela que o trem vai empretar. Ô, Martuera, o forró. Pra você dançar. Se liga, chama, chama. E o trem vai empretar. Eu vou dar um colar, um colar pra ela. Mas eu não sei se ela vai gostar. A joia é delicada. E se for pro banho, ela não aguenta e começa a empretar. E o trem vai empretar. Que ousado, né? Nem pede mais pra entrar. Ué, madame, você não pediu pra me resolver um negócio pra você? Eu resolvi. Aí eu vim aqui te dar a notícia. Espero que tenha chegado pelo menos com uma notícia boa, né? Ué, a notícia é assim, é boa. Não também não é aquela notícia. Ah, notícia boa. Mas é boa. Porque senão você já sabe, né? Porque senão o quê? Você está demitido. Não, madame, ó, vamos acalmar aí. Você não pode fazer isso comigo, não. Você sabe que meus alugados estão todos atrasados. Ó, eu tô passando fome, olha como é que eu tô seco. Olha, eu não quero nem saber. Espero que você tenha conseguido encontrar o cantor, né? Encontrar eu encontrei, mas... Ele ainda tá chegando ainda. Tá chegando ainda? É. Eu preciso que ele esteja aqui em meia hora. Não quero nem saber. Ele tem que estar aqui em meia hora. Você entendeu? Tá bom, tá bom. Mas que fedor é esse aqui? É você? É... É, madame, é que... Eu falei de você, né? Que eu tô passando a apertar, passar precisão. Cortou a água lá de casa e já tem uns... Uns... Um mês já que eu não banho. Não quero nem saber. Na minha festa não pode ter ninguém fedorendo. Então, ali tem uma mangueira. Você caça jeito de tomar um banho, trocar de roupa, porque só vai ter gente de alta classe aqui. E você tem que estar pelo menos arrumado. Então tá bom, madame. Corra logo. Corra logo. Corra logo. Corra logo. Amém. Amém. Pronto, madame. Banhado e arrumado, cheiroso nos trinques. Agora sim, hein? Você vai ficar aqui esperando todos os convidados e receba com muita educação, porque é só pessoa de alta classe, viu? E toma aqui essa lista. Se chegar alguns convidados, você me avisa, tá bom? Pode ficar de boa, madame. Eu sou aqui, ó. Educação é comigo mesmo. Pode ficar tranquila, de boa. Respira. Pode ficar de boa. Olha lá. Educação. Sabe com o que ele tá falando? Nossa! Que carro doido, bicho! Cê tá doido. Carro que leve, viu? Albert, acabei de chegar na festa. E tem alguém na portaria com uma lista de convidados. Como é que eu faço pra entrar? Pode ficar tranquila que já resolvi isso. Pode ir que vou te falando o que você tem que fazer. Ok, estou indo. Nossa, que carrão, hein? Meu sonho era ter um carrão desse. Mas como eu sou pobre, né, eu consigo no máximo, no máximo, uma bicicleta. Ah, mas calma aí, eu não vou ser besta, né? Eu vou chegar lá, vou tirar umas, ó, vou tirar umas fotos, tá? Sendo o bicho e vou pagar de patrão, cê tá doido. Pera aí, pera aí, calma. Deixa eu ver se a madame é velha. É, vem nada. Eu vou lá tirar a foto até agora. Boa noite. Boa noite. Albert, o cara que tava aqui na portaria tá tirando foto do carro. Mas e agora, o que que eu faço? Eu posso entrar? Sim, esse era o plano. Eu sabia que o mordomo estaria na portaria. E o Camaro é o carro dos sonhos dele. Então sabia que não resistiria quando o visse. Então agora o caminho tá aberto. Entre e vá até a joia. Ok, então, tô indo. Olha, chegou a primeira convidada. Mas pera aí. Cadê o Breno que deveria estar recebendo os convidados? Ah, não. Boa noite. Posso ajudar? Boa noite. Agora. Ai, ai, cadê esse hub que não chega? Já tem dez minutos que eu tô aqui esperando e nada. Por isso que eu falo, esse negócio de aplicativo, ó, é tudo errado. É que enfim, né? Boa noite, senhorita. Seu hub chegou. Pode entrar. Eu mereço, né? Você de novo? Sou eu, né? Pode entrar. Olha, eu só vou entrar porque eu tô muito atrasada porque esse carro é seu, ó, tudo errado. Ai, ai. Ai, ai. Ai, esse carro tá perdendo meu barrilhador hoje. E essa é qual a última geração? Mas enfim, né? Ai, tô atrasada, gente. O último que apareceu foi esse. Tá tudo bem aí, madame? Alguma coisa tá incomodando? O ice tá bom? A senhorita quer uma balinha? Você tá de brincadeira com minha cara, né? Se eu quero balinha, eu, uma madame dessa, assim, chega e dirija esse carro logo que eu tô super atrasada. Tá, tá bom. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Seja bem-vindo ao leilão da joia mais valiosa do mundo. Obrigada. Gostou dela? É claro, é tão linda. Não tem nem como não gostar, né? Realmente. Mas olha, eu tenho que ajeitar algumas coisinhas. Fique à vontade, viu? Curta bastante. Tá bom, obrigada. Por nada. Breno! O que eu te disse pra você ficar no portão recebendo as visitas e não ficar aqui tirando foto de carro? Ai, tá bom, madame. Já entendi, já entendi. Ai, ai, solta minha orelha. Tá bom, tá bom. Ai, 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 ai. Tá bom, madame, apesar de tudo, não. Eu mandei você sair daqui? Ah, madame, eu só tava tirando foto ali no carro, que é meu sonho. Que carro, Breno? Que carro? Aquele carro... Ué, mas tinha um carro ali, madame, eu juro. Eu quero que você pare com essas mentiradas e fique aqui recebendo os convidados com muita educação, entendeu? Tá bom, madame, tá bom. Ué, vem um ali, calma. Vai, 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 vai. Ué, ali, ali, pode parar? Ô, seu irresponsável, quase que você vai se aborrar o batom e pela sua mal condução de veículo eu vou te dar uma estrela. Me desculpe, senhorita. Foi sem querer. Tá, tá, me poupe. Ai, já cheguei nessa festa de pobre e dessa madame que se faz de rica, mas é pobre também. O que que é aquilo? Na portaria. Ô, tô pobre. Ai, deixa eu ir lá ver essa festa como tá. Boa noite. Boa noite, opa. Calma aí que não é assim não. Me barrando? Seu nome tá na lista primeiramente? Ué, eu espero que sim, né? Como é que é seu nome pra eu não saber aqui? Meu nome? Você não me conhece? Não, ué. Fala aí pra eu ver se tá aqui. Ai, que politicação. Que festa de pobre. Cristi Reis Laval-se-Ré, a dona da mais nova fragrância de perfumes. Hum, entendi. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui sim, tá aqui ó. Pode entrar. Seja bem-vinda a nossa festa, ou melhor, né? O leilão lá do cordão valioso, né? Pode entrar. Por isso que eu falo, essa festa tá tudo, ó, tudo errado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ainda escrito Feliz Natal Ai, que mundo estamos Nós tá em julho, gente Nem pra ser uma taça Aí você encontra essa jarra De pobre Ai, não sei na onde que fala Que essa mulher é rica E esse copo com uma caatinga de barata Essa água com gosto de cebola Acho que pegou essa água da piscina E colocou aqui pro bebê Ai, que nojo Nem se fala dessa piscina Que tá com uma caatinga Nem limpar a piscina A mulher não limpa E depois falar que é rica, né? Ai, coitada Tenho dó dela Ai, que nojo Sem contar que todas as horas aqui sentada E nada desse trem começar Mais de uma hora sentada Se eu fosse uma pica sentada Eu tinha ficado em minha casa Ai, por isso que eu falo Tudo errado Eu mereço, viu? Eu saí de casa pra beber água Numa festa que diz que é de rico Nenhuma champanhe não serve E esse copo vai feio Ai, já vem lá Diz que é rica Boa noite, Cris Tudo bem? Boa noite, madame Vitória Tá tentando, né? Ai, que festa desanimada Ai, me desculpe, Cris É porque chamamos o Gustavo Lima Só que aí não deu pra ele vir cantar aqui hoje Só que eu vou ali ver Se o cantor já é bem Chamamos um que é quase igualzinho O Gustavo Lima Mas eu vou lá ver, viu? Pode esperar Me desculpe muito, viu? Tomara que ele não demora, viu? Tá bom Ai, eu não suporto essa mulher Por isso que eu falo Tudo que ela faz, ó Tudo errado Sabe nem preparar uma festa Breno, cadê o cantor que não chegou até agora? Calma, madame Ele já tá quase chegando já Ele disse que já tá nas ruas aqui Olha, nas ruas de baixo aqui já Vou mesmo Porque se ele não chegar Você que vai embora Ô, meu Deus do céu E se ele demorar pra chegar Ou se ele não chegar Cadê aquele matuego Do soroco Vai, celular Falta ela atender Você nem sabe o que é o celular Vai dele Ai, já tá atrasado Alguém me ligando Ó, primão Oi, primão Natan, cadê o C, moço? Você já tá atrasado já? Oi, primão Tô chegando já Eu atrasei Porque a moto lá minha A moto lá A novinha que eu comprei Eu fui ligar E não pegou Eu não acredito, primão Não vai me falar Que você tá vindo Pra uma festa chique Dessa De apé Ai, ai, ai Que de apé O quê, moço? Eu peguei uma nave Com minha sobrinha Liz Ai, já tô atrasado Puxou Ai, minha sobrinha Tem que me salvar Ai Ninguém viu mesmo Ó, Liz Liz Ai, deve ser meu tio Aposto que ele tá querendo Alguma coisa Liz Liz Oi, tio Oi, minha sobrinha querida Quanto tempo que eu não te vejo Tá com saudade Com essa vozinha já dá pra saber Que você quer alguma coisa O que que você quer? Ai, minha sobrinha querida Você vai me falar Que eu só venho aqui te ver Só quando eu quero alguma coisa Ai, Liz Eu tentei falar Que é o seguinte Eu tenho um show Agora, sabe? Aí Eu tenho um show Só que O show é longe Eu tenho que tá lá Meia hora, sabe? E eu não tenho nada Pra mim Você não tem uma bicicleta Vamos emprestar Tenho Eu vou lá pegar Você vai lá pegar? Vou Oi Oi, minha sobrinha querida Então, obrigado, viu? Viu Obrigado Viu Ai, eu sabia Que essa sobrinha minha querida Ia me ajudar Agora eu quero a bicicleta Ih, vou rapidinho Ai, minha bicicleta preferida Só vem aqui pra pedir favor Toma, tio Ai, minha sobrinha querida Que bicicletona grande Você só tem essa? Só, né, tio Minha preferida Ah, mas eu queria outra Mas tá bom Já que só tem essa Você acha que vai sair De fininha assim? Não vai Você tá me devendo um presente No dia do meu aniversário Ah, não, Liz Toda vez que eu venho aqui Você pede alguma coisa em troca? Por que você não me empresta de graça? Por que? Isso daqui é valioso É minha bicicleta preferida Ah, então tá bom Tô te devendo um presente, então Obrigado pela bicicleta Que eu tô atrasado Tchau De nada Tchau Ô, primo Eu não quero te saber Moço Eu não quero te saber Como é que você tá vindo Como é que você deixou de vir Onde é que você arrumou a bicicleta Eu não quero te saber não Moço Eu só quero te saber Que você tem que tá aqui Em dentro de quatro minutos Moço A madame quer você Que agora Se vira Tá bom Tá bom Tô chegando aí já Beleza Beleza Anda logo Se vira Ah, meu Deus Uh, esse carrão tá aqui de novo Ah, mas agora eu vou tirar mais foto, né Peraí, deixa eu ver se a madame não tá vindo, hein Não tá nada O pai aqui vai dar rapidinho Ah, meu Deus Ah, meu Deus Alô Tá vendo esse rapaz que chegou aí? Sim O que é que tem ele? Bom, ele está com a gente No princípio ele veio com a ideia de arrematar o leilão da corrente Mas ele não tem o dinheiro pra isso Mas se ele não tem dinheiro Como é que ele vai comprar a corrente? Deixa comigo Só preste atenção em uma coisa Tá vendo um apagador que tem aí do lado? Tô vendo O que é que tem ele? Pois então Já já você vai precisar usar ele Então fique esperta nos meus comandos Ok Pode deixar comigo Hoje iremos levar esse colar pra casa Agora se o parregaçou Moçal, essa fotona aqui O celularzinho vai também meio travando Mas a fotona aqui tá Ó, fina Moçada que eu postar vai ser curtida Atrás de curtida Aí, aí Perdi o boné, mas Tô nem aí Depois eu procuro Danada Aí Breno Fala, madame Cadê o cantor que não chegou até agora? Olha a hora que já é Ô, meu Deus do céu Cadê nós, madame? Você não confia em mim, não? Pode calmar, moço Pode relaxar Olha lá o cantor chegando lá, ó Você tá de brincadeira com minha cara, né? Esse aí que é o cantor? Ô, meu Deus do céu É, madame Ela é meu primo É Natan Mas é conhecido como Matuê do Forró O cara regaça Pode ficar de boa Ó, eu não quero nem saber Não quero nem saber Vem de bicicleta pra minha festa Uma festa de rico Bilionário E você manda ele vindo de bicicleta Você deve ficar de brincadeira com minha cara Eu não quero nem saber Só espero que ele vá na minha sala Agora que eu tenho uma conversinha com ele E agora? Oi, primo Beleza, primo? Oi, aí Beleza pura? Eu não vou conversar muito, não, moço Vai lá conversar com a madame, né? Oi, primo A madame tá te esperando Mas quem é que você tá sentado, hein, primo? Agora é festa, alegria, ó É, daqui a pouco não vai haver a festa, vai lá Oi? Vai lá, moço, rapidão Você não quer me ajudar? Então vai lá Oi, primo Pode entrar? Pode Nossa, caramba, que lindo Entra aí Olha só Nossa, tão lindo ali Ui, ó esse peião Ai, ai Ah, mas quer saber? Tô nem aí, moço Ah, vai caçar meu boné Ah, tô nem aí Oi Com licença, prima, minha senhora Prima e senhora, não Madame e Vitória, por favor Desculpa, madame Mas, hein Qual é o seu nome mesmo? Oi, prima É, quer dizer, madame Meu nome, meu nome Meu nome é Natan Mas eu sou conhecido muito como Matoelho Forró Interessante Mas, hein Você sabe que você veio aqui para uma festa muito chique, né? E você sabe cantar bem mesmo? Oi, prima Quer dizer, madame Eu canto muito bem Muito, muito Minhas galinhas, meus bois Nunca reclamou de mim, entendeu? Eu canto muito bem É o que eu espero Mas, assim, né? Tá bem feio, né? Porque aqui só tem pessoas de alta classe nessa festa É um leilão de um cordão de mais de um milhão de reais Então, só acho que você deveria ter vindo mais vestido, bem melhor, entendeu? E esse teclado aí E esse teclado aí, teclado de criança Você vai saber que tocar mesmo? Oi, prima Você tá nem sabendo Prima não, por favor Madame Madame Toque demais da conta, senhor Toca uma beleza Todo mundo vai gostar Pode deixar com um Matoelho Forró aqui Que é sucesso Sucesso E esse estilique aí Que você fica meio tremendo assim É o que? Oi, prima Esse estilique aqui É quando eu tô meio nervoso, entendeu? Mas, por favor, tranquilo Nada demais não Tá bom? Ai, ai Mas, já que você disse que sabe cantar, né? Canta um pouquinho aí pra mim, vem Oi, e aí a especialidade do Matoelho aqui Vou cantar uma aqui que é de autoria minha Essa tá tocando e nada, mas é muito boa Que é uma de autoria da Tapaué Pode tocar? Pode tocar, né? Ó Admiti tudo que ela levou Tá bom, tá bom, tá bom Chega Parece que você não sabe cantar nada Essa voz fica tremendo Ao invés de cantar tudo certinho É, eu acho que isso não vai dar certo não, viu? Primeiro que o seu estilo já não faz estilo da festa Esse teclado que parece que é de criança Então parece que você nem canta bem Ai, que festa de pobre Eu canto com animar a festa Ai, que que eu vim caçar aqui? Cadê o cantor pra animar a festa? Credo Festa de pobre Olha Eu só vou deixar você cantar Porque todo mundo já tá esperando Não encontramos nenhum cantor para hoje E só tem você que nos resta, né? Então espero que você faça o melhor show Porque é para pessoas de alta classe aqui da cidade Então vê se você arrasa, viu? Olha, prima, pode deixar que o pai aqui vai tocar as melhores aqui Que o pessoal vai ficar Nossa, que cantor matou aí no forró Muito bom, entendeu? Espero, hein? Tem seu melhor show E já que você canta muito bem Espero que você faça uma música para a gente Canta um pedacinho lá Sobre o nosso cordão valioso, na verdade, né? Que é o foco do leilão hoje, entendeu? Então você invita essa música lá pra gente Pode ser? Olha, Priano Eu sou muito bom em improvisar assim na hora Se é pra falar do colar Ou de um milhão de rádio Faça na hora A música vai ficar 100% Nossa, que música boa, entendeu? Pode deixar comigo Que é sucesso Matué do forró é o sucesso Entendeu? Eu espero Igual eu tô te falando É só pessoas de alta classe Então arrasa no show Quero o melhor show aqui Você canta bem E vê se para com esse estilique seu aí, viu? E bora lá, né? Porque já vai começar a festa O show vai começar agora Testando o som Tá funcionando aí, produção? Então, muito boa noite a todos Não chegaram todos os convidados Mas você que está aqui Seja muito bem-vindo ao nosso leilão Dessa joia que é maravilhosa De um milhão de reais E quem será que vai levar pra casa hoje, hein? Então fique agora com um belo show Curta bastante a nossa festa E sejam bem-vindos novamente Até que fim que vai começar a sua festa? Achei que nem ia começar Ai, mas é pobre, né? Em vez de testar o áudio Não tem ninguém Vai testar Um monte de gente Ai, gente, coitada E essa roupa, eu nem se fala Que coisa horrível Essa maquiagem toda estourada E hoje Pra animar essa grande festa Chamamos ele Não é Gustavo Lima Porque não deu certo Nem Marília Mendonça Mas é ele O melhor do Brasil Natan Matuê do forró Ele, o melhor Matuê do forró Um salvo de palmas, né? E gente, eu fiquei sabendo que esse nosso cantor Ele é muito bom improvisar E vai cantar uma música Sobre o nosso colar Que vale mais de um milhão de reais Não é isso, Natan Matuê? Não Quer dizer Natan Matuê Então O palco é todo seu Que comece a festa Oi, Primo Boa noite, pessoal É Muito prazer estar aqui com vocês Muito bom mesmo E quem não me conhece Meu nome é Matuê do forró Natan, quer dizer Meu nome é Natan É Mais o meu nome artístico É Matuê do forró É Tô com esse Esse teclado aqui hoje Né não, Primo O alto tá pegando É É o microfone, né? É minha sobrinha que eu peguei emprestado, né? Que eu Tá sem 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 o teclado meu Que eu muito tempo que eu não toco Mas Eu vou fazer um show Bacana e pra vocês hoje Tá bom? Esse que é o cantor Meu Deus Mas Crempe Parece Pegou na porta do boteco Saiu do boteco Bebeu uma E veio pra cá Ai, depois Fala que é a festa de rico Ih, esse cabelo Credo Última estação E esse chapéu Que de longe Tô vendo a sujeira daqui Essa roupa Pegou na lata de lixo Só pode Credo E esse chile Que da festa é doença Não vou nem encostar perto Nem vai que passa pra mim Credo Ai, que horrível Ai, que roupa Oh, isso Nem pra ela dar uma roupa pra ele Nem Mais ou menos Que Uf Esse sapato Parece que Tudo escola Credo O que que é, hein, madame Esse cantor Ele canta bem mesmo? Oh, meu Eu tô de sã, madame O cara não canta não O cara dá aula Pode confiar Assim espero, viu Não confia em mim não Confia no pai Oi Tudo pronto que Viu, primão Oi, pessoal Eu tenho De ser verdade, né Eu tô meio nervoso Que num show desse Cantar Num leilão De uma joia De um milhão de reais Não, que eu já vi Uma joia dessa Só de televisão, né Então Tô muito feliz De estar aqui Vou cantar Relacionado a essa joia Que é Joia preciosa Uma joia raríssima E é isso aí, pessoal Então Presta atenção No Matuê Do forró Ao vivo Eu tenho estilico aqui Mas é normal, tá É isso aí, primão Manda ver Então é isso, pessoal Presta atenção aí Que eu vou cantar hoje Inspiradamente Do coração Pra esse colar aqui Que é muito precioso Então chama no Matuê do forró Dá o som aí, DJ É o Matuê do forró Ao vivo Pra você dançar Chama Matuê do forró Eu vou dar um colar Um colar pra ela Mas eu não sei Se ela vai gostar A joia é delicada E se for pro banho Ela não aguenta E começa a enfrentar O trem vai empretar 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 Eu já falei pra ela Que o trem vai empretar Eu paguei, foi caro Foi três reais Acho que o camelô Me passou pra trás Falou que era joia Mas era mentira Na verdade Era bijuteria E o trem vai empretar 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 Eu já falei pra ela Que o trem vai empretar Ô Matuê do forró Pra você dançar Se liga Chama Chama E o trem vai empretar Eu vou dar um colar Um colar pra ela Mas eu não sei Se ela vai gostar A joia é delicada E se for pro banho Ela não aguenta E começa a empretar E o trem vai empretar O trem vai empretar O trem vai empretar Eu já falei pra ela Que o trem vai empretar Eu paguei, foi caro Foi três reais Acho que o camelô Me passou pra trás Falou que era joia Mas era mentira Na verdade Era bijuteria E o trem vai empretar 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 O trem vai empretar, eu já falei pra ela Que o trem vai empretar É o Matoeiro Forró e o Bruno Ribeiro Pra você dançar E o trem vai empretar O trem tá osso, se não empretar corrente Empretam seu pescoço Chama É o Nathan Braga pra você dançar E chama Matoeiro Forró E o trem vai empretar Para tudo Que porcaria de música é essa aqui na minha festa Matoeiro Forró Vamos ali agora ter uma conversinha Agora O que foi aquilo? Aquilo o que, madame? Eu mando você cantar uma música De uma joia de um milhão de reais E você canta aquilo Falando que é bijuteria Você tá ficando louco? Desculpa, madame É que na hora de cantar Eu errei um pouquinho, sabe? Fiquei nervoso Aí quando eu fico nervoso assim Aí eu 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 canto errado Cantar errado? Errado é você estragar toda a minha festa Um leilão de uma bijuteria Bijuteria não Até engavi aqui De um colar valioso Uma peça rara no mundo E você canta falando que é bijuteria? Desculpa, madame Eu prometo Que eu vou cantar certinho Por favor Sai da minha frente agora Eu não quero te ver mais Some Desculpa O trem tá pegando ali Eu achei pouco pra essa madaminha Que diz que é rica Mas rica ela não tem nada Sem contar que traz um cantor ruim Não canta nada Não sabe nem tocar direito Nem cantar Perdi meu tempo nessa festa aqui Não sei nem o que eu vim fazer nessa festa Por isso que eu falo Tudo errado Albert É o seguinte Parece que eles iam começar com o leilão agora Mas eu acho que a madame teve algum problema com o cantor Droga Não pode dar nada errado Porque senão o plano não vai dar certo Ih, pois parece que tá dando tudo errado O cantor acaba de sair da sala da madame todo triste Fica onde você está mesmo E vai me passando tudo o que tá acontecendo Ok, ok Então fica aí na linha Que eu vou te passando todas as informações Eu tô é lascado Eu fui chamar meu primo pra cantar aqui Ele fez o que fez Olha o que que eu arrumei agora Agora a madame vai vir aqui Vai endoidar Vai mandar eu e ele embora Oi, rola Esse leilão não vai começar não Quer saber de uma? Eu vou cancelar esse leilão Nada tá dando certo do jeito que eu planejei A madame tá voltando Eu acho que vai continuar o leilão Chegou a madame igual a cascavel E testando o áudio Pobre Olha gente Gente, eu chamei vocês aqui hoje Para o leilão dessa joia rara no mundo Mas não tá acontecendo nada do jeito que eu planejei Então por conta disso Declaro encerrado o leilão de hoje O que? Como assim? Não vai me dizer que viemos aqui a toa Só pra beber água nesse copo vai feio ainda Com cheio de cebola E sem cora que roubou até minha jarra E aí? Qual vai ser? E aí quer ir embora, né? Pelo jeito que deu tudo errado Então bora Bora Perdi meu tempo nesse tal leilão Nessa tal madame Não volto aqui nunca mais É igual meu primo falou O trem preto O tremendo O tremendo É igual que o tremendo Com que o tremendo E ainda não volto aqui Não volto aqui nunca mais Olha aí, primo Desculpa aí, viu? Ah, moço Pode ficar de boa, relaxa Não foi culpa sua, não Lógico que foi culpa minha, primo Eu fui cantar que o trem empreitava E o que aconteceu? O trem empreitou mesmo É, isso é verdade Só que tive assim, moço O que tinha de acontecer, já aconteceu, não é? Já era, não tem como voltar, não tem como voltar Não tem, então já aconteceu, moço Fazer o que? Ó, e vou falar mais, moço Não tem como piorar mais, não Ei, vocês dois Podem ir embora Porque vocês Estão demitidos Oi, primo Desculpa de novo Moço, já te falei Relaxa O que tinha de acontecer, já aconteceu Não tem como piorar Ah, e Breno A bicicleta e o celular que eu te emprestei Pode deixar aí, viu? Ai, que ódio daquele projeto de madame Dizem que vai realizar uma festa Convida um cantor horrível Contrata, né? Um cantor horrível Não sabe cantar direito Desafinado que só ele Convida um monte de gente horrível e pobre Coloca água Uma jarra com gosto de cebola E sem contar aquele copo da Natan Filipe escrito Feliz Natal Que ódio Perdi meu tempo à toa E fala que iria realizar um leilão, né? Leilão que nada Perdi meu tempo, viu? E olha que meu tempo é precioso Que ódio Por isso que eu falo Tudo errado Tudo naquela madame é errado Madame não Projeto de madame Que ali não tem nada de madame Ai Ô Natan Bora dar uma volta por cima Por quê? Por que nós não passamos por aqui mesmo, primo? Oh meu Deus do céu Você também viu, primo Pelo amor de Deus Moço, eu falo assim Dar uma volta por cima De nós virar o jogo, entendeu? Mas nós nem estamos jogando bola, primo Oh, desista Não tem como conversar com você não Moço, eu falo tipo assim De nós Ah, ficar rico, entendeu? Nós ficar Não Não precisa nem falar isso A palavra Nós ficar rico É, moço Eu cansei já de ser um pobre Humilhar Todo mundo ficar tirando minha cara Agora eu quero ficar rico Oi, primo Ficar rico Todo mundo quer ficar rico Mas é difícil, primo Não é só chegar e Ficar rico Ai, você vai ficar aqui Esse sentimentalismo aí Que isso aí Não sei o quê Ou você vai topar Topar o quê? Eu tenho um plano, ué Um plano? É, moço Um plano Que plano? Amanhã eu te cujo Continua no próximo episódio Eu tenho um plano, eu tenho um plano Eu tenho um plano Eu tenho um plano Primo, você tá na sua casa? Eu tô indo aí, viu? Quem é que tá mal no meu seto, mano? Oi, oi, primo. Primo, você tá na sua casa? Eu tô indo aí, viu? Fala, primo. Oi, tô aqui em casa sim. Pode vir aqui, viu? Beleza, eu tô indo aí. Beleza, eu tô indo aí. Beleza, eu tô te esperando aqui. Ai, o primo tá vindo aí. Ih, não tem café, vou ter que fazer um café pra nós. Cadê o quadro? Ué? O cara é minha bicicleta. Ah, não. Será que roubou minha bicicleta, bicho? Não vou deixar assim não, vou ligar pras polícias? Ô, dó. Ah, e Breno, a bicicleta e o celular que eu te emprestei, pode deixar aí, viu? Ah, é mesmo. A madame me demitiu, tomou minha bicicleta, tomou o celular, quer dizer, o celular não, né? Que é o pai que é esperto, aí pegou o celular, só levou a bicicleta. Vamos lá, mas quer saber? Tô nem, não. Ainda bem que a dona da casa não me viu, que eu tô com o aluguel tudo atrasado. Daí, se ela me visse, ei, cadê meu dinheiro? Não sei o quê. Deu bem que a dona da casa não me viu. E aí E aí Tchau. Não consegui dormir nada essa noite. Isso tudo foi por causa dessa festa. Foi um fiasco. Agora, todo mundo deve estar falando mal de mim. Ai, amiga, nem te conto. Você acredita que ontem eu fui na festa daquela tal madame Vitória, minha filha? Imagina como que a festa estava. Horrível. Nunca mais, amiga, eu vou na festa daquela mulher. Sim, amiga, pensa. Jarra de pobre. Água com gosto de cebola. Nem champanhe ela deu, amiga. Verdade, viu? E dá bem que você não foi, amiga, senão você ia perder o seu tempo. Eu mesmo perdi o meu tempo. Amiga, e sem contar que ela contratou um cantor horrível. Nem cantar ele sabia direito. Sim, amiga, e o melhor. Ela não fez o leilão da joia, acredita? Ela cancelou. É, amiga. Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que ela chamou lá o tal cantor e o pobre lá, levou pra sala dela, conversou e nem sei o que aconteceu lá. Eu sei que depois ela subiu no palco, testou o áudio igual pobre. Nem antes de começar a festa em vez de testar, não. Vai testar na hora lá, igual pobre. Ai, só tem nome de madame. Só que madame ela não tem nada, né? Pois é, amiga. Depois a gente conversa mais, viu? Tchau. Ai, madame. Ai, coitada. Será que eu tento fazer outro leilão desse colar? Melhor não. Tô precisando é acalmar. Cadê meu mordomo pra fazer um suquinho de maracujá pra mim? Ah, agora que eu lembrei. Demiti os dois ontem. Aqueles imprestáveis. Ele e o primeiro. Ei, vocês dois! Podem ir embora, porque vocês estão demitidos. Por parte, eu fico triste. Porque eu demiti o Breno. E ele tava com aluguel atrasado. Água sem pagar. E aquela dona da casa, como ela é doida, pode até despejar ele. Será por onde que ele ia andar agora? Primo! Primo, primo! 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 Primo, primo! Entra, primo! Ué, o que você tá fazendo aí, primo? Oi, primo. Tô aqui comando um café pra nós, né? Cafézinho. Então você termina aí, que eu vou estar aqui sentado esperando, viu? Então, um negócio sério pra falar pra você. E é sobre aquele plano lá, viu? Droga! Ela não me atende. Vou ter que resolver isso sozinho. Tá bom, café aí, primo. Tá bom, né? Tá meio frio, mas tá bom. Quer o bolinho? Não, eu quero não. Só o café. Mas fala aí, primo, que o plano é seu. Ó, moço, eu tenho que te contar o plano, mas você presta atenção, viu? Vai, fala, ói. Ó, meu plano é que eu quero ficar rico. Você quer ficar rico? Ó, primo. Quem não quer ficar rico, né? É, pois é. Eu comprar uma fazenda de boi, fazenda de vaca. É, você pode comprar o que você quiser. Só que, ó, participar, o plano. De começo, o plano é o seguinte. Eu vou te ajudar a você ficar famoso. Você virar um cantorzão pocado e fazer show pra tudo quanto é lado. Entendeu? Aí, depois, quando você estiver famosão, estourar já pro Brasil inteiro, você pega e me ajuda. Ó, aí, primo. Mas como é que eu vou ficar famoso? Se eu fui lá no show que você me arrumou e a madama até não gostou da minha voz, não gostou da minha música, não gostou foi de nada. Moço, relaxa. Isso aí você deixa com o pai que não vai dar um jeito. Só que já tem um detalhe. Porque pro plano dar certo, né? Tem que ter vários detalhes, várias etapas. Então, já tem um detalhe já. Ó, aí. Que detalhe, primo? O detalhe é que você tem que mudar esse estilo seu, moço. Mudar esse estilo meu? Não, esse estilo seu. E a hora que você já chega no show, o povo já fala, Ih, esse cara aqui não é bom, não. Já fala assim. Do que você tá falando, primo? Ué, moço, olha esse cabelo seu. O cabelo seu é estranho demais, moço. Olha as roupas suas. Agredindo a moda, olha, usando roupa colorida. Oi, primo. Mas eu sou má puê do forró, primo. Eu tenho que ter o cabelo. Não, não vai mudar seu estilo. Mudar meu estilo como, primo? Oi. A proposta é essa. Você aceita cortar seu cabelo? Olha, primo, eu vou confiar em você, mas você corta direito, viu? Ai, 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 moço. Eu já fui cabeleireiro de ar, você não sabia, não? Sabia não. Pode ficar de boa, moço. O cara aqui, ó. Ai, essa tesoura também ajudasse. Tesouro? Ai, a tesoura meia cega aí, primo. Calma, moço, tá cortando. Aí, ó, um já foi, ó. Um já foi. Ih, calma aí, primo. Ai, primo, corta aqui. Calma, moço. Ai, puxa minha cabeça. Pera. Ai, primo. Você acha que não tá machucando meu dedo aqui com essa tesoura? Ai, tá doido, primo. Toma. Olha aí, ó, já tá mudando de aula, já tá doido de diferença. É que você não tá vendo. É uma bonitinha. Não. Calma aí. Eu tô cortando seu cabelo. Tô fazendo plástico, não. Você tem que comprar uma tesoura melhor, primo. Ai, o seu cabelo é que é ruim. Ai, primo. Ai, primo. Que cabelo é esse? Ai, que tesoura é essa? Pera aí, vai cortar agora. Calma. Tá cortando. Aí, cortou, cortou. Tá desenrolando seu cabelo aqui agora, ué. Que cabelo é esse? Seu cabelo é estranho. Aí, cortei. Toma. Tesoura velha cega. Ah, cega. Seu cabelo quer dor demais. Ai, meu dedo já tá doendo, primo. Não tem como, não. Até nós cortar isso aqui. Isso eu não tenho nada pra fazer hoje, não, né? Eu tenho, não. Ainda bem. Você tem? Eu tinha, mas e agora? Primo, você vai seguir o plano, viu? Não, beleza. Não vai. Ah, é. Olha aí. Deixa eu usar o melhor, não, velho. Tem que cortar isso aqui tudo? Ah, você vai ter que esperar, ué. Eu falei pra você. Você quer fazer parte do plano? Você não quer? Você quer ficar rico? Claro. Quer ficar famoso? Claro. Então, tem que ter um esforço. Olha isso. Toma. Oxe, número diferente me ligando. Alô. Bom dia, madame Vitória. Como vai você? Bom dia. Vou muito bem. Mas que voz bonita é essa? Com quem eu falo? Bom, meu nome é Albert, mas você pode me chamar de futuro comprador da joia. Você tem interesse em comprar a joia, é? Não só tenho interesse, mas eu vou comprar o colar. Faça outro leilão que minha presença será garantida. E esse colar será meu. E agora? Eu faço outro leilão? Ou não? Pronto, primão, não falei, moço? Só aí, como é que tá agora? Dá uma reparada, olha no espelho aí. Ué, primo. Oi, primo. Não é que eu fiquei bonito mesmo? Meu Deus do céu, cara, que regaça, moço. Agora você, ó, com o cabelo nesse naipa aí, agora sim vai dar pra você bombar aqui. Agora você vai ficar famosão. Oi, primo, você regaçou, viu, primo? Sabia que você era bom de jeito, não? Tomou bonitão, ó, o cabelo meu ficou na régua. Pera aí, moço. Tem alguém me ligando aqui? Quem é, primo? Vixe, é a madame. A madame? É. Oi, primo, atende, ué. Vou atender, vou atender, calma aí. Alô? Oi, Breno, tudo bem? É, né, tudo bem. E você? Que milagre você me ligar assim do nada. Estou bem também. Estou te ligando assim do nada, mas é porque estou disposta a te contratar novamente, mas com uma condição. Sério? Que condição? Bom, a condição é, se você conseguir contratar um cantor agora para a nova festa que eu vou fazer do leilão, mas agora tem que ser um cantor bom. Não tem que ser aquele príncipe seu lá, Maria Matuê do Forró, que cantou horrível, que na minha festa não. Tem que ser um cantor bom. E aí, você topa ou não? E agora? Fui contratado de novo, mas preciso arrumar um cantor. E aonde eu vou conseguir? Caramba, véi, ó o que que é. Ah, sabia! Agora vou ligar pra aí. Ah! 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 Tô saindo daqui agora, é o seguinte, fala, meu amadão. Mano, que daqui a pouco eu tô chegando, viu? Moço do céu, você arregaçou demais, então vai dar certo, né? Tô saindo daqui agora, mano, pra ficar tranquilo, daqui a pouco eu tô chegando aí, beleza? Moço, então já tô te esperando aqui, já vou avisar a madama agora. Beleza, tamo junto, daqui a pouco eu tô chegando aí. Beleza, falou, vem logo. Tô indo, tô indo, falou! Viu, falou! Moço, agora se a madama vai perdoar, vai parar de doidá, conseguiu o choco? Vai dar certo, vou avisar pra ela aqui. Madama, o negócio é o seguinte, você me contratou pra trazer um cantor pra cá, não foi? E comigo, missão dada, missão cumprida. Pode fazer o leilão que o cantão Bruno já tá chegando já. Boca suave. Ótimo, Breno. Sendo assim, o emprego é seu novamente. Agora preciso convidar o pessoal novamente. Será que eles vão aceitar? Ai, eu não acredito que aquela madame de meia tigela tem coragem de me mandar mensagem. E convidando pra festa de novo. Ah, mas não tem vergonha na cara mesmo, viu? Depois de tudo que ela vai fazer da gente passar. Ah, né? Mas eu, como assim, né? Eu não tenho nada importante. Eu acho que eu vou lá de novo perder meu tempo. Vamos ver como é que essa festa vai estar assim. Espero que seja boa, pelo menos. Olha só, a madame me chamando pro leilão. Deu certinho o meu plano. É hoje que eu pego esse colar. Ah, mas eu vou lá de novo. Boa noite, madame Vitória. Boa noite, Cris. Seja bem-vinda novamente ao nosso leilão. E te garanto que dessa vez não terá nenhum emprego. Assim espero, viu, madame? Pode entrar e fique à vontade. Tá bom. Pronto, madame, tudo pronto. Já pode começar a sua festa aí, que eu já fui lá, já servi as mesas, tudo, já tá no jeito. Ótimo, então, hein? Agora você fica aqui recebendo os convidados e vê se não sai daqui por nada. E torça também para que o cantor chegue logo. Se não, você está demitido. O cantor chegou, meu filho. E agora eu não vou ser mais despedido, não vou ser mandado embora. Vou ficar no meu emprego. Ai, ai, como é bom, né? Bora, cantor, anda rápido, meu filho. Vai. Ô, madame, pode ficar tranquila, pode ficar de boa, que o cantor acabou de chegar. Não precisa nem me mandar embora mais, não. Então, pode ficar de boa, o cantor já chegou. Então, pode ficar de boa, o cantor já chegou. Ufa, ainda bem. Hoje vai dar tudo certo no meu leilão. Ô! O que foi, doido? Ajuda a eu pegar os instrumentos aqui? É coisa rápida. Ajuda a eu pegar aqui? Ih, sai fora, meu filho. Não vem que não tem. A madame mandou eu ficar aqui e falou que não é para eu sair daqui de jeito nenhum. E eu já passei na tábua da beirada de ser mandado embora. Eu não quero ser mandado embora, não. Então, vou sair daqui, não. Se vira. Anda, moça, é coisa rápida. Rapidão, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Ah! Vai segurando aqui, segura aqui. Vai. Tem, tem. Vamos agilizar aqui. Só tem um teclado. Vai levando na frente. Cuidado, cuidado. Vamos. Ah, o bestinho. Deu certo aqui, viu? Consegui entrar. Agora pode deixar comigo. Na hora certa, tudo apagará e o roubo acontecerá. Agora uma festa decente. Champanhe e taça, né? Para as pessoas chiques igual a mim. Agora essa madame soube fazer uma festa decente. Agora sim, tudo certo. Boa noite. Boa noite. O que não muda é os convidados tudo parreirado. E essa madame que só fica conversando com esse cantor e não deixa ele cantar, animar essa festa? Será que ela contratou ele para cantar ou para conversar com ela? Manda ver aí, viu, Bruno? Ó, faz aquele show top que você sabe fazer. Não, pode deixar, madame. O que eu puder fazer aqui, hoje inclusive vou até começar com uma música minha. Chama Bate e Volta, vou começar com ela. Música, ó, excelente. Pode deixar, madame. Pode deixar. Pois é, porque da última vez, veio um cantor aqui, ó, que me deixou estressada. Acabou com minha festa. Sério? Mas assim, ó, que eu fiquei mal, mal mesmo. E aí só vai ter gente de alta classe aqui na cidade, você faz um show assim, ó, maravilhoso, viu? Não, pode deixar, madame. Pode ficar tranquilo, viu? Então tá bom. Confio em você. Música, ó. Madame, que horas que o cantor vai começar a animar a festa, hein? Tá muito desanimado, tá muito parada. Tá parecendo velório? Realmente, Cris, mas pode ficar tranquila, que a festa agora vai começar. Tudo pronto aí, Bruno? Pra mim tá tudo ok, madame. Então o palco é todo seu. Valeu. Música, ó. Cadê nada? Até que não chega, amor. Só tá faltando ele. Ele vai ir atrás, aí depois fica reclamando. Ei, que nem sei o quê, que nem sei o quê, ó. Já demora. Eu já tinha falado pra ele. É tá hora, é tá hora. Vem. É, viu? Oi, sim. Ei, testando. Bom demais estar aqui com vocês. Boa noite, galera. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite maravilhosa. Aqui, Bruno Ribeiro pra vocês. Beleza? Muito obrigado pela presença de cada um de vocês aí, pessoas ilustres. E pra mim é uma satisfação imensa participar desse evento maravilhoso, dessa joia de um milhão de reais. Pra mim é um prazer imenso. E vamos fazer o de melhor pra vocês aí. Vamos dançar muito forró, beleza? Muito obrigado. Tamo junto. Ei, pelo menos hoje parece que vai ter um cantor de verdade, né? Ainda bem, né? Que aquele cantorzinho de semana passada... Ô, cantorzinho ruim, viu? Tudo errado. É, realmente, viu? Agora bora ver se esse se salva. Bora ouvir lá, né? Já vai começar. Então vamos embora. Vamos dançar forró. A nossa história se resume nisso Nesse bode vai e volta Vai e volta Não consigo te esquecer Apesar de tudo do que já passei contigo Me sinto idiota Ainda te amo Te confesso Não vivo sem você Isso é Bruno Ribeiro Não confunda, né? Bruno Ribeiro Lá fora a chuva cai Você não está aqui Poderista Agora sim Cantou desse pente Isso que é música O que foi que fiz pra merecer Depois de tudo o que vivemos Resolveu jogar pro ar E acabar Dar um fim no nosso amor Toda vez que digo Você não me ouve Sempre das costas Como resposta É difícil resolver Quando a gente se ama E entrega um alguém Vivo aprisionado O show já começou E meu primo Nada de chegar Fica não enrola Não enrola Depois reclama Eu tento ajudar ele Mas... Oi, primo Cheguei Ah, meu Deus do céu Agora, moço Só enrola Você está doido Oi, primo Nem te conta Eu vim correndo Passou um cachorro Bem na hora Fui passei correndo E chutado Para não atrasar Entendeu? Ah, tá, tá Moço Agora eu tenho que te contar Porque é outra pessoa agora Entendeu? Outra pessoa, primo? É, pode parar de falar Tem, hein, primo Não sei o que Pode parar Agora você é outra pessoa Seu nome é Leonardo DiCaprio Entendeu? Leonardo de quem? DiCaprio Eu não sou DiCaprio, não Pelo amor de Deus Eu sou matueiro de forró É E você chega no lugar Ah, você é rico Como é que seu nome é matueiro de forró? Ah, onde, meu filho? Entendeu, não? Seu nome agora é Leonardo DiCaprio Entendeu? Por que Leonardo DiCaprio? Por que para parecer não de jeito rico, moço Só segue o plano do bairro Entendeu? Tá bom Para de falar isso Ai, primo Seu nome é Leonardo DiCaprio Agora você é aquele ator Fomosão lá de Hollywood Entendeu? Que esse cara faz a questão Que dizia das balas Matrix Matrix Já assisti Matrix E outra Ainda bem Ô, fez tem que parar Com esse xilique aí, moço Mas a pessoa rica Lá no meio da festa Tremendo? Pelo amor de Deus Oi, primo Isso aqui é quando eu fico nervoso, entendeu? Tá, para que estreme, moço É doido Tá lá no meio Não tô de jeito chico Lá terminou Tremendo? Tá bom Não vai falar essa é pó Não tem... Não, não, não Vou controlar Vou controlar Ai, primo Já te falei Vambora, hein, Tala Bom Então eu sou ator de novela Como é que é seu nome? Leonardo DiCaprio Caprio Vambora Caprio? Não erra não Caprio? Ah, vambora Vambora Eu sou o rei Quando a gente se ama Me entrega a alguém Viva aprisionado Condenado Nesse amor A nossa história Se resume nisso Nesse bar de vai e volta Vai Volta Não consigo te esquecer Apesar de tudo Do que já passei contigo Me sinto um idiota Ainda te amo Te confesso Não vivo sem você Lá fora a chuva cai Você não está aqui Valeu, galera Bom demais Muito obrigado pelo carinho De todos vocês Valeu Obrigado pessoal Muito obrigado mesmo Pelo carinho De todos vocês aqui Pessoas ilustres Aqui nessa festa maravilhosa Eu quero agradecer A todos vocês Pessoal Me sigam aí Nas redes sociais Pra quem não me conhece Meu nome é Bruno Ribeiro Me sigam aí No Instagram Bruno Músico Beleza Bruno Ribeiro Músico No meu Instagram No meu canal do YouTube Bruno Ribeiro Oficial Beleza Quero passar aqui A palavra agora Pra nossa madame Muito obrigado pessoal Muito obrigado Bruno Muito obrigado Bruno Pelas excelentes músicas Gente, hoje foi sucesso Não igual aquele cantor ruim Que veio aquele dia Que estragou com toda a festa Eu acho que é aquele tal de Matuê do forró Antes de começar Eu só queria pedir a produção Para retirar o teclado daqui Que eu gosto mais de espaço E fica bem melhor Para mim falar Então produção Por favor Agora sim hein Obrigada produção E pra começar o nosso leilão Antes eu vou pedir vocês Para se apresentarem Né gente? É isso mesmo madame Boa ideia Então pra começar Todos vão se apresentar Falando seu nome Profissão E o motivo que está aqui hoje Anota tudo aí viu Bruno Pode deixar madame Já estou com a caneta E café na mão Só falar aí ó Então vamos começar Deixa eu ver Quem vai ser o primeiro A apresentar hoje Você? Eu? Sim Você Eu estou te conhecendo De algum lugar Me fala seu nome E o que você faz da vida Bom Meu nome? Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio Bom Meu nome? Meu nome é Jack Chan Meu Deus do céu É o Leonardo DiCaprio Por que ele viu com o Jack Chan? Não 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 É muito burro Jack Chan? O mesmo nome do lutador do filme? Sim 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 madame É que É que era assim Meu pai Meu pai era fã Do Arthur lá Do Jack Chan Entendeu? Aí Por conta disso Aí ele quis Me homenagear com esse nome Aí ele falou assim Ah meu filho parece com esse lutador Então eu vou pôr o nome de Jack Chan Entendeu? Hum Entendi Mas o que você faz da vida mesmo? Bom O que que eu trabalho? O que que eu faço? É Eu sou adestrador de animais Que não voa e alimenta Diversas famílias no mundo Uau Um salva de palmas Para o Jack Chan Agora vamos para o próximo Deixa eu ver Você Qual é o seu nome E o que você faz da vida? Bom É impossível né Alguém não me conhecer Christy Reis Lavoisier Dona e criadora Do mais novo perfume E fragrância única No mundo Uau hein Christy Lavoisier Já quer um perfume hein Então salva de palmas Para a Christy Isso mais palmas Mais Agora vamos para o próximo Você Acho que não te conheço muito Você poderia se apresentar Falar seu nome E o que você faz da vida? Bom Meu nome é Karine E eu sou investigadora De crimes Do FBI do Brasil Uau hein Uma investigadora De crime Aqui em nossa festa Olha se alguém Saber de algum crime Aqui Você já sabe né Contrate a nossa amiga Karine E uma salva de palmas Para ela né gente Agora Seria a apresentação Do nosso cantor Mas como ele teve Um imprevisto Teve que ir embora Mais cedo E sendo assim Nós encerra aqui As apresentações Dos nossos convidados né E agora Vamos retornar O nosso leilão né gente Da joia mais valiosa Do mundo De um milhão de reais Opa Calma aí madame Não é assim não Você tá doido Ela não vai apresentar eu não O mais importante Que tem aqui A pessoa mais elegante Que tem aqui é eu Eu tenho que me apresentar Você se apresentar Aqui a gente só apresenta Pessoas importantes né Então fica quieto No seu lugar Porque você é só um mordomo Ah mas isso não vai ficar assim não Vamos continuar né gente E eu não me apresentei Então pra quem não me conhece Eu sou a madame Vitória Sou dona da maior empresa Aqui do Brasil De quadros e joias valiosas Mais caras assim Que vocês sabem né E em breve também Eu vou fazer um leilão De um quadro mais valioso Do mundo Então se preparem viu Então sou a madame Vitória Empresária A madame também merece Uma salva de palmas Né gente E vamos dar continuidade Ao nosso leilão né Dessa joia valiosa do mundo E joia rara viu gente Quem levar ela pra casa hoje Tá bem feita viu Porque é maravilhosa E para isso Gente Teve uma queda de energia aqui Um apagão Mas fiquem calmos aí No lugar de vocês Que os meus funcionários Vão dar um jeito ali agora viu Breno Ajeita aí Esse mordom meu Não serve pra nada mesmo Mas calma Que vai voltar agora viu Eu não abrigo nem o palá Com a direita Voltou 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 gente Voltou voltou Era só um pique de energia mesmo Mas vamos lá né Para o primeiro lance Do nosso leilão Peraí madame O leilão não era do colar? Sim Cristi É do nosso colar Por que? Ah sim Porque Você disse Que o leilão É do colar Mas como que você Refazer esse leilão Sendo que o colar Nem sai Como é? Aqui até encontrar o colar Breno Fecha todas as portas Sim senhora Pronto madame Tudo fechado Obrigada Breno Gente Se isso for uma brincadeira de mau gosto Me fale agora Ou então eu vou chamar a polícia Calma calma madame Não vamos precipitar as coisas Talvez caiu aí no chão Caiu? Que caiu o que? Se tivesse caído Estaria aqui no chão E eu não quero saber Eu tenho que encontrar esse colar E se eu não encontrar Eu vou revistar cada um de vocês Vai Breno Liga para a polícia E manda vir para cá agora Tá bom Mas como é que é o nome desse trem? É aquele lá né 4002 8 Ah não Não é isso não É 150 180 180 300 Não Não é isso não Acho que é 190 Ixi Eu nem gosto desse nome Acho que é esse aí Ué Eu não consigo entender não Como é que esse colar sumiu assim Do nada né Uai Vai saber se eu não criou asas E voou por aí Voar Voar Subir Subir Sei não Eu como investigadora Acho que esse cara Que chegou aí agora Tem alguma coisa a ver com isso Até porque Ninguém conhece ele Oi Será que ela tá falando de mim ali é Será que eu escutei direito Que tá falando de mim Pronto madame Pode ficar de boa Que a polícia já tá vindo já Vai resolver esse caso agora Eu convidei aqui Pessoas de alta classe da cidade E não bandidos Então se você se pegou Por brincadeira Me fale agora Ou o trem vai empretar Calma madame Se isso foi um roubo Eu como investigadora de crimes Vou ajudar a resolver seu problema Verdade Eu tinha esquecido que você é investigadora Sendo assim O que você pode me dizer Sobre o que aconteceu aqui Bom Como eu sou uma ótima investigadora Eu sinto que o colar sumiu Quando a energia acabou E para isso Gente Teve uma queda de energia aqui Um apagão Mas fiquem calmos aí No lugar de vocês Que os meus funcionários Vão dar um jeito ali agora Viu Breno Ajeita aí Esse mordom meu Não serve pra nada mesmo Mas calma Que vai voltar agora Viu Pobre viu Nem pago a queda de energia Voltou 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 Verdade A hora que a energia acabou Deve que alguém veio aqui E pegou o colar Exatamente madame Com certeza esse colar Deve estar entre nós Alguém deve ter pegado Tome sua água madame Pode ficar de boa madame Nós vamos encontrar esse colar Ou se vamos Não vou perder nunca O colar de um milhão de reais Pode ficar de boa madame Nós vamos encontrar Relaxa Mas cadê a polícia Que não chega nunca Oi madame Acho que já está chegando já Seus problemas acabaram Tenente policial Débora Chegou Oh my god Que policial linda Eu não sou bandido não Mas com um policial dessa Eu ia preso fácil Fácil Boa noite Boa noite a todos Poderia me informar O que aconteceu aqui Boa noite Boa noite Sim Eu vi Como eu vi Uma policial linda Ai papai Eu estou apaixonado Bom Já que todas estavam aqui E ninguém viu nada Vai ser o jeito Eu revistar todos Vem cá Eu vou revistar o que eu Aqui ó Revistando aqui o primeiro Então madame Pode deixar comigo Irei começar as investigações Venham todos aqui à frente E aí madame Você suspeita de alguém Que tenha pegado o colar? Pior que não tenente Foi tão rápido É Então vai ser o jeito de revistar todos Sim Vamos começar então Bom Vamos começar a revista então Que venha o primeiro Eu 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 Começa por mim Eu Eu Aqui ó Eu Quem é ele? Esse aí é meu mordomo Ele é doidinho e alegre às vezes Mas não liga não É esquizofrênico É Pode vir você mesmo Prazer policial Prazer Qual o seu nome? É Meu nome? É Pode me chamar de pobre mandraque apaixonado Vou te revistar então Senhor mandraque apaixonado Pode ficar tranquilo Ok? Ok policial Pode fazer o que quiser de mim Eu sou todo assim É impressão minha? O meu mordomo tá dando em cima da policial Ai esse Breno mesmo Abre essas pernas E essa bolsa aqui? O que que tem aqui dentro? Tem nada policial Só amor e carinho Você quer? Não Pode ficar Ah Então tá bom Madame Tá tudo limpo O mandraque tá liberado Então tá bom Tá tudo limpo Tudo livre Do jeito que você gosta O mandraque aqui Ai o pai Eu volto Ainda bem Se não já ia demitir agora Então vamos para o próximo né Pode vir Eu vou Eu Uma madame chique Nunca precisaria roubar algo Sei nem que eu que eu vim caçar nessa festa Aqui tá tudo errado Qual o seu nome? Cris Lavoisier Vou te revistar então Pode ser? Pode Vai fazer o que? Coloca a mão na cabeça por favor Precisa disso? Sim Tá limpa A única coisa que eu achei Foi esse perfume Ah Policial Esse perfume Fica de presidinho meu Para você viu Esse perfume É flagrância única viu É da Cris Lavoisier Tá bom então Tá liberada Pode ir É Eu vou né Quem não der Não tem Oi prima Oi prima Oi prima Quer dizer Meu nome é Jack Chan Jack Chan Vou te revistar ok? Tá bom Coloca a mão na cabeça por favor Sim Mais pra cima Sim É Tá bom Esse aqui também tá liberado Pode ir Obrigado viu Policial Qual o seu nome? Karine Vou te revistar tá Karine? Coloca a mão na cabeça por favor Tá bom Tá bom Então madame Essa daqui também tá Tudo limpo Pode ir E todos aqui também Estão limpos Virou um mistério Esse colar Então madame Revistei todos E não encontrei nada Mas não tem como Ter sumido assim não Do nada Vai ser o jeito Eu voltar aqui amanhã Durante o dia E ver se eu encontro Algum vestígio É Se não tem como É o jeito né Sim Não tem outro jeito Amanhã eu volto Tchau Obrigada Tenente Oi primo O que é que você por aqui primo? Oi pai Eu vim aqui né Quem é vivo sempre aparece É verdade Mas moço Depois nós conversa Deixa eu entrar logo Que eu tô morrendo É só aqui Vai entrar Vai entrar Vai entrar Casa sua Você dá vontade Viu Sol tá quente né Então madame Tem certeza Que você não suspeita De ninguém que tava lá Nem o convidado Faz alguma coisa estranha Pior que eu não sei Foi tão rápido Sabe Apagou a luz E rapidinho voltou E quando voltou Eu olhei pro lado Não tinha mais o colar Então não sei como é que aconteceu isso De alguém ter roubado Provavelmente foi nessa hora né Não teve nada mesmo suspeito Ninguém assim Que fez alguma coisa estranha Lá durante a festa Algum convidado Que você não conhecia Ó Ninguém fez nada estranho A única pessoa Que eu meio que suspeito É de um Jack Chan Sei lá Se fala assim Ele meio que Eu não sei Se eu convidei Não tô lembrada Sabe Mas ele é muito estranho Até que parecia que era pobre Eu não convido essas pessoas Na minha festa né Então Você sabe Ok então Eu vou anotar isso Vou ficar de olho Mas o que eu queria saber mesmo É quem pegou esse colar Oi primo Que milagre ser por aqui né Ué eu vim aqui fazer uma visitinha Pra você moço Mas E esse cabelão doido demais aí hein Você gostou Estilo novo né pai Ó Chave igual sempre Agora sim Tá ficando chavoso O cabelão aí Ó Já é rente maior De virada do ano É isso É um empresário Agora eu gostei Gostou 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 Estilo Ficou chavão É um empresário Não é É Você tá doido Ó Mas pode sentar aí Que eu vou te mostrar A música nova Que eu tô fazendo Outra música Puta Essa aqui assim Você tá doido Você tá Empresário artístico É um empresário Tá bom então Vou sentar aí Você tem que eu pegar o teclado Viu Viu Então madame Pelos meus estudos Eu concluí Que realmente Aquele Jack Chan Que você falou É suspeito Mas também Tem outro suspeito E que assim Sem dúvidas Ele ficou na minha milha Porque o estilo dele É estilo de ladrão mesmo Quem? Aquele pobre mandraque lá Não Aquele lá Ele nunca me roubaria Ele é meu mordomo Ele faz de tudo pra mim Eu tenho certeza Que ele não foi Mas o estilo dele Não tem como Ele tava com óculos estranhos Uma roupa estranha Não tem como Eu não suspeito Não tem condição Ele não pode ser não Ele é meu mordomo Ele não fazia isso nunca Pra mim Ok então Eu vou Tinha uma ideia O que? Eu vou brincar de polícia E vou prender ele Só pra ver qual vai ser A reação dele Vamos ver o que ele fala Então é uma boa ideia Faz isso Alô minha querida amiga E parceira Karine Tudo bem com você? Tudo bem sim E você? Tá tudo bem aí? Comigo está tudo ótimo Por que você tá tão feliz assim? Foi você que pegou o colar? O que você acha? Um, dois, três, quatro, cinco Pronto primo? Tá pronto aí pra escutar Minha música nova? Ué Tô pronto Mas e esse tecladão rosa aí De criança? Olha primo Esse teclado aqui É que foi o seguinte Aquele dia que você armou O show pra mim Eu ia Eu tava sem teclado Aí eu fui lá e pedi pra minha prima Minha prima não Minha sobrinha prima Ai ai Só você mesmo Ai já tô atrasado Ai Rav Maria De novo Liz Liz De novo Que foi tio Oi minha sobrinha querida Só mais uma coisinha O que? Fala logo Oi Que eu já tô sem paciência Oi Calma Calma Oi Oi só É que eu ia fazer o show Mas eu não tenho um teclado pra tocar Será que tinha como você emprestar o seu? Tenho Obrigado minha sobrinha querida Que eu amo tanto Não sei Só vem aqui pra pedir coisa Ai minha sobrinha Não reclama Depois eu te dou até outro presente Mas me empresta o teclado Tá Tô em lá Tá bom Obrigado Eu te amo tanto Essa sobrinha minha querida Cute cute Tem mais lindo gente Manda rápido Que eu preciso da rápido Ai que chato Ai tá vindo com o tecladão Nossa Mó chique Toma Obrigado Obrigado A bicicleta Tá me devendo Um presente de aniversário Agora o teclado Não vai ser de graça não Você vai me dar um açaí Ah não Um açaí pelo teclado Ah não E do melhor Ah não Do melhor Você vai me dar Ensino integral Sabe o que é que acontece Ah então tá bom Mas obrigado Eu tô atrasado pro show Depois eu volto aí E nós resolve isso aí Tá bom Obrigado Tchau Tchau Ah então tá explicado Agora eu entendi Mas vai lá Mostra a sua música Pra ver se essa ficou boa mesmo Não essa que é boa É da Tapa Mas escuta aí Tá Peraí 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 Tá ligando aqui Calma aí Alô Olá Bom dia Tenente policial Débora falando Oh doido Que que é É aquela policial Aquela bonitinha Aquela gatinha Que eu tô Bestinha nela A policial Tá te ligando É aquela lá Mas por que ela tá te ligando Eu não sei Daí quase que ia sair comigo Achou o gatinho É o empresário Peraí Peraí Oi policial Como é que você tá Tudo bem Tudo ótimo E vai ficar melhor ainda Se você me falar agora Onde você está Você não tá nem ligado Meu Deus do céu Ela tá perguntando Onde é que eu tô Onde é que você tá O que você acha Ela vai te chamar Mas sai Vem pra essa Peraí Peraí Senão ela vai desligar Calma cala aí Opa É Você quer saber onde eu tô Você vai vir me ver Mas é claro que eu vou te ver E ainda vou te levar um presentinho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Já foi o meu dia de sol Que foi Ela falou Vai trazer um presente Pra mim O que você acha É um beijinho É um beijinho É um beijinho Meu Deus do céu Peraí 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 Eu tô aqui na casa De Jack Chan Ok, ok Já já chego aí Pronto, madame Ele caiu direitinho No nosso plano Agora eu vou lá E vou prender ele Então, Breno É o seguinte Eu fiz uma investigação E cheguei até você Então você vai me falar agora O que é que você sabe Sobre o roubo De um colar De um milhão de reais Vai, fala Vai mesmo Até que enfim, né Pronto Agora você vai me falar Tudo o que você sabe Tudo o que você viu Aquele dia Eu já falei, policial Eu não tenho nada A ver com isso, não Eu nem sei de nada Eu não sei nem Por que você me prendeu Aqui Por que eu tô aqui Sentada, gemada Aqui Não fui eu Que eu ouvi a falar Não sei de nada, não Se você souber De alguma coisa, Breno É melhor você falar agora Ou se não Você já sabe, né Eu já falei, madame Eu já falei Que eu não tenho nada A ver com o roubo De escolar Que eu não sei de nada Eu não vi nada Eu não sei de nada Você não me conhece Não, madame Eu não sou bandido, não Eu sei disso, Breno Mas o que a policial Está fazendo É apenas uma investigação Faz parte do trabalho dela, né Eu acho que você viu sim Alguma coisa E você não quer falar Então fala Já falei, policial Eu já falei Vou repetir de novo Eu não vi nada Eu não vi nada Eu não sei de nada Eu tenho certeza Tem algum detalhe Que você viu Que você deixou passar Eu tô lembrando aqui agora Tem uma coisa que eu vi Meio estranho Eu tava aqui lembrando Naquele dia lá Quando eu tava na portaria Eu recebi um telefonema Um telefonema? E quem era? Ah, era um cara Como é que é o nome dele mesmo? É... Oi Bom, meu nome é Albert E eu estou afim de comprar a joia Oi, Albert Ué Então vem pro leilão, moço Que já vai começar Aí você vem e compra o colar, ué Eu quero ir Mas como eu sou muito conhecido E rico Não queria que ninguém soubesse Que estou aí Será que teria como? Ai, 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 Albert Larga de bestar, moço Lógico que tem Pode vir, moço Que eu te escondo em algum lugar aqui Que ninguém vai te ver Pode vir, chega aí Ok, então Já, já chego aí Ah, só mais uma coisa Não conte nem pra madame Que estarei aí, tá bom? Pra ninguém saber de nada Só vou comprar o colar E ir embora Não, moço Pode deixar, moço Que ninguém vai descobrir nada, não Tá comigo, tá com Deus Pode ficar de boa Ótimo Então dá certinho Irei chegar aí logo, logo Obrigado, meu amigo Beleza, então Tô te esperando aqui Falou, tchau Com quem você estava falando, Breno? Ah, não era com ninguém não, madame Pode ficar de boa Peraí, peraí Qual o nome que você falou mesmo? Ah, madame Foi o que eu falei lá da ligação É Albert Albert? É, esse aí mesmo Albert Eu tô lembrando desse Albert, Albert Eu tô lembrando desse nome De algum lugar, policial Se não me engano Ele me ligou Falou que o colar já era dele Mas o que foi isso? Ele me ligou Eu tava desistindo de vender o colar Ele me ligou Eu falo que o colar já era dele Que ele ia vir no leilão Se eu fazesse novamente Alô Bom dia, madame Vitória Como vai você? Bom dia Vou muito bem Mas que voz bonita é essa? Com quem eu falo? Bom, meu nome é Albert Mas você pode me chamar de Futuro comprador da joia Você tem interesse em comprar a joia, é? Não só tenho interesse Mas eu vou comprar o colar Faça outro leilão Que minha presença será garantida E esse colar será meu Peraí, peraí Tem alguma coisa suspeita Alguma coisa estranha com esse Albert Breno, depois disso Alguma coisa aconteceu? Ele foi escondido Só que aí depois ele falou que Ele não queria ficar no meio de todo mundo Aí ele foi e pediu pra ficar escondido Eu fui esconder ele lá atrás do palco Ele ficou lá escondido lá atrás do palco Você escondeu ele lá? Escondido Ele ficou escondido lá atrás do palco Enquanto a festa acontecia Breno, como você deixa um estranho Entrar na minha festa De um colar de um milhão de reais Sem ter me avisado? Tá bom, madame Desculpa, eu sei que eu errei Mas ele entrou falando que queria comprar o colar Aí eu só queria te ajudar Mas peraí Quais eram as características desse Albert? Ah, esse Albert era bem estranho Ele é bem velho Mas é bem velho Bem velho mesmo, sabe? Bem velho mesmo Sei lá, ela parece que deve ter uns 80 anos 80 e tudo Porque ela é bem velho mesmo, sabe? Bem velho Aí, e ela é bem estranha também Bem estranha Sei lá, um jeitão de andar Bem estranha Bem estranha, entendeu? Ela é toda estranha Toda defeituosa E bem feia também Ela é bem feia Bem estranha E bem velho Peraí Você ainda tem o número de telefone Que ele te ligou? Tenho, eu não apaguei não Tá aqui no meu celular E você, madame Você também tem? Tenho Passa esse celular, por favor Que eu quero conferir uma coisa Toma Mas você não tava preso? Ah, meu Deus Você acha que eu vou ficar preso? Como você fez isso? Ah, um bom mágico não revela seus truques Vamos deixar abaixo Toma aqui, policial Confere também Se for o mesmo número É... É o mesmo número Tenho a ideia De como aprender Albert E como recuperar O colar Pronto Agora eu vou ligar pra aquele canalha E vamos prender ele E recuperar o seu colar Isso mesmo Esse colar voltará pra mim Vai voltar, amada Peraí, peraí, peraí Faz silêncio Tô ligando Número diferente me ligando Pode saber que é alguém importante Porque são poucos Que tem esse número Alô Pera, pera, pera Bom dia Albert Tudo bem? Bom dia Estou muito bem Com quem falo? Bom Meu nome é Ana Clara Eu sou especialista em ouro E eu fiquei sabendo que você tem um ouro muito valioso de um milhão de reais Quem te contou que eu tenho esse colar? Tá com o colar Então, um passarinho que me contou Compreendo Estou sim com o colar Porque você tem interesse em comprar? É claro que sim E olha, eu tenho uma maleta com dois milhões de reais para comprá-lo Olha, está começando a falar minha língua Se você tem todo esse dinheiro e quer o colar Ele será todo seu então Estou sim Estou com todo o dinheiro para poder comprar o colar Só basta você me falar aonde você está Que eu vou aí Te entrego o dinheiro e pego o colar Bom, sendo assim Vou te mandar a localização pelo WhatsApp Você vem e traz a grana que eu te passo o colar Ótimo Estou aguardando Pronto, enviei aí Não, hoje é hoje Ok Fechou então Já já eu chego aí Tenha um ótimo dia Te digo o mesmo Como é fácil ganhar dinheiro hoje em dia Roubei esse colar e agora irei vender por dois milhões de reais Eu sabia que ia dar certo Eu sabia Você é doido, mas o policial é boa demais Muito obrigada Você é doido, eu nem falava Eu sabia, muito obrigada policial Agora sim vai dar certo Você é doido, mas o policial é o policial Você é doido, mas o policial é o policial Você é doido, mas o policial é o policial Eu sabia Não era eu não, os caras ladrões Agora ele tem a localização dele Agora é só ir lá e pegar o policial Ah, e pegar ele também e prender, né? Com certeza Com certeza O policial Deixa que eu me apresento a você Eu me chamo Karine E eu sou perita e investigadora criminal Verdade, policial Ela se ofereceu para ajudar a encontrar o colar Ah, é mesmo Você estava na festa aquele dia, não estava? Estava sim, tenente Ah, você é investigadora de crimes, né? Então cadê o seu distintivo? Meu distintivo? Espera aí Eu acho que está aqui no meu Google Ah, você acredita que eu acho que eu esqueci lá em casa? Nossa, eu não descobriu a cabeça Hummm Mas depois vocês conversam Porque agora você precisa ir lá recuperar o colar, né? Que a gente já encontrou E obrigada, Karine, pela ajuda Mas não vai avisar mais de você A gente já encontrou o colar Encontraram? Mas como assim? Onde ele está? Encontramos Está com o tal de Albert, né? Isso, Albert Albert E ele é tão inocente Que mandou até a localização onde ele está Sérgio? Que legal Agora vocês vão poder prender ele, né? Exatamente E já que você é investigadora de crimes, né? Você poderia ir com a gente Né? Não, não, não Já que vocês fizeram tudo Podem ir só vocês mesmos Até porque eu tenho um horário marcado ali E eu tenho uma investigação importante para fazer Ah, entendi, Karine Mas obrigada, viu? Novamente Ai, que pena, né? Que você não vai poder ir com a gente Olha, eu queria tanto Mais tanto Só que acontece que agora eu tenho que ir Mais boa sorte aí Para vocês lá na prisão, beleza? Obrigada Vamos nessa? Ai, eu tava num sonho tão gostoso Mas tinha que esses caras de polícia Passar bem na hora para atrapalhar Por isso que eu faço esse caras de polícia, ó Tudo errado Ai, nem tem que fazer A gente pode Os povos da palha Albert não atende a gente? Alô? Albert, a casa caiu É o seguinte Eles descobriram que você que roubou o colar E já tá indo para ele te prender Fuja agora O quê? Não acredito Não pode ser verdade Parado aí Você está preso Hã? Você não achou que ia se sair bem nessa, né Albert? Tem que tirar a máscara desse tal Albert aí Para nós ver quem é esse pilantra Que fica se escondendo atrás de máscara Para que vocês querem tanto saber quem sou eu? Para sabermos o rosto do cara Que logo, logo estará atrás das grades Eu não posso tirar a máscara Eu não posso tirar a máscara Por quê? Vai assustar a gente com a sua cara feia? Não Porque eu estou algemado Não vou conseguir tirar sozinho Ah, então não seja por isso, ué Eu tirar a máscara pra você Não podem tirar a máscara Porque quando tira Minha voz muda Por que sua voz muda? Tem um codificador Pra mudar a minha voz com a máscara Se tirar a minha voz fica normal Então tira, policial Quero ver a cara desse sujeito Que roubou o colar de um milhão de reais Deixa eu ligar a TV Ver o que está passando de bom, né? Que nem dormi em paz, a gente pode? Atenção, notícia de última hora Nessa manhã foi preso um dos maiores bandidos dos últimos tempos O Albert Ele, que tinha acabado de roubar um colar de um milhão de reais De acordo com as autoridades Ainda tinha comparsas Que ainda estão foragidas O quê? Acharam quem roubou o colar da madame? Ainda bem, né? Porque até suspeitando de mim Que sou uma pessoa importante e rica Ela suspeitou, achou que eu tinha roubado Manda até revistar Na frente de todo mundo ainda Ainda bem que acharam um colar Vai, Breno Tira a máscara dele Deixa comigo Então é você, né? O famoso bandido Albert Hum... Mas peraí Foi você que chegou aqui trazendo uma pessoa pra festa, não foi? Até que enfim, né? Boa noite, senhorita Seu Uber chegou Pode entrar Muito bem Agora que já sabemos quem você é Você irá nos contar como você roubou o colar Foi bem simples Primeiro, mandei dois aliados meus Para saber como funcionavam as coisas aqui dentro E quem são eles? O primeiro deles O Farley O Farley Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi aí que tudo aconteceu. Gente, teve uma casa de energia aqui, um apagão, mas fiquem calmos aí no lugar de vocês, que os meus funcionários vão dar um jeito ali agora, viu? Breno, ajeita aí. E depois disso, só fui embora com o Polar. O seu plano foi bom, mas agora você está preso. E vamos para a cadeia. E para comemorar que encontramos o Polar, vamos dar uma festa! E para ficar ainda melhor, pode convidar o seu primo Breno, Matuê do Forró, para animar a festa. É muito bom ter vocês aqui novamente para comemorar que encontramos o colar de um milhão de reais. Eu de novo na festa dessa madame que disse que é rica, de rica ela não tem nada, é pobre. Ai, eu poderia nem ter em conta desse colar. Vai parar que essas festas são ruins, nem pessoas sabem fazer isso. E para começar a nossa festa, precisamos de animação, né gente? Então, chamamos o melhor cantor, Matuê do Forró, para animar a nossa festa de hoje. Isso mesmo, Matuê do Forró! E como nossa história resume em um roubo, nada melhor que ter uma música relacionada a isso, pois não é policial, Débora. Exatamente, madame. E para fechar a nossa série com chave de ouro, com vocês, Matuê do Forró e a nova música lançamento da Power! É o Matuê do Forró, versão brega! Toma essa sofrência! Ai pai, para meu coração, não aguenta? Então segura que lá vem pedrada! Matuê do Forró! Chama! Ah! Eu vou contar uma triste história De uma mulher que roubou meu coração Me entreguei de corpo e alma E em troca recebi em gratidão Tudo que eu tinha, ela levou Casa, celular, boi, galinha, chinelo, cachorro, bicicleta, sofá, fogão, cadeira, panela, geladeira E até meu carro eu entreguei Não importei de ficar a pé Mas o bambu gemeu Quando pegou minha estapa, ué Pegou minha estapa, ué Roubou minha estapa, ué Furtou minha estapa, ué Rastou minha estapa, ué Levou minha estapa, ué Carregou minha estapa, ué Isso que dá a confiar nessas mulheres Ô mulher, leva meu carro, leva minha moto Leva tudo, mas não leva minha estapa, ué Não, ô lasqueira Chama! Essa é a composição Bruno Ribeiro, Nata Braga, Chicletinho e Gilberto Eu não aguentei, fiquei arrasado Pensa numa raiva que fiquei dessa mulher Admiti tudo que ela roubou Mas não resisti Quando pegou minha estapa, ué Pegou minha estapa, ué Roubou minha estapa, ué Rastou minha estapa, ué Levou minha estapa, ué Fugiu com minha estapa, ué Carregou minha estapa, ué Isso que dá a confiar nessa mulher Que roubou minha estapa, ué Fugiu com minha estapa, ué Fugiu com minha estapa, ué Marino Fugiu com minha estapa, ué Fugiu com minha estapa, ué Pegou meu Sua Fugiu com minha estapa, ué